Senhor Jesus, Amém, Aleluia! Senhor, a quem tenho no céu senão a Ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a Ti. Nossa completa submissão ao Senhor quase sempre gira em torno de uma coisa específica, e Deus espera que a entreguemos a Ele. É necessário que Ele a tenha, pois Ele deve ter tudo o que é nosso. Fiquei muito impressionado com as palavras que um grande líder nacional escreveu em sua biografia. Não quero nada para mim, quero tudo para o meu país. Se esse homem foi capaz de desejar tudo para o seu país e nada para si, será que não podemos dizer ao nosso Deus, Senhor, não quero nada para mim, quero tudo para Ti. Serei o que desejas que eu seja, e não quero nada que esteja fora de Tua vontade. Amém, Senhor Jesus, Senhor, não quero nada para mim. Quero tudo para Ti, serei o que desejas que eu seja, e não quero nada que esteja fora de Tua vontade. Ó, Senhor Jesus! Ó, Senhor, a quem tenho eu no céu senão a Ti. Ó, e na terra, e na terra nada mais desejo além de estar junto a Ti. Sim, Senhor, o Senhor é meu prazer, o Senhor é tudo para mim. Ó, Senhor Jesus, ser minha vida, ser minha força, o Senhor é tudo para mim. Ó, Senhor Jesus! Ó, Senhor Jesus, amém. Ó, Senhor Jesus, amém. Ó, Senhor Jesus, amém.